Regiane, Fabrício, vi claramente a minha autossabotagem Estava terminando a estrutura da minha mentoria para lançar Me sabotei e não consegui lançar Muito medo de ninguém comprar Olha só Regiane, primeiro se você percebe isso Já é muito bom Já é muito bom Perceber isso já é bom E isso que você falou Você faz alguma coisa Não sei exatamente o que você faz Mas, por exemplo, eu faço mentorias também Hoje não tem essa questão de medo de alguém comprar ou não Mas é uma coisa que já tive também Já tive É bem comum Quando você tem uma coisa assim Eu até fiz um exercício desse com uma pessoa esses dias Olha só que interessante Lembrei aqui Acho que vai se identificar aí Vai estar relacionado com o que você falou E pode ser que algumas pessoas se identifiquem Essa pessoa chegou para mim Ela está em um ramo de sobrancelhas Isso, fazer sobrancelhas e tal Está em uma transição de carreira De professora para design de sobrancelhas E aí Ela falou comigo Olha Passei para ela alguns áudios e tal Olha Ela falou Nossa, está acontecendo umas coisas bem bacanas aqui Uma das coisas foi uma pessoa tal Que é conhecida lá na região Que é uma influenciadora lá da região Me chamou no Insta Para eu fazer Ver se eu fazia a divulgação A sobrancelha dela E em troca ela me divulgava E realmente assim É uma influenciadora bem forte lá Que daria todo Seria bem interessante E eu falei Maravilha então Show E aí beleza Os dias passaram Eu pergunto E aí Como é que foi Ela falou Ah, eu não acabei não fazendo ainda Pô, mas por que E ela também identificou Ela falou Não, eu estou me sabotando Tá, por que Ela falou Ah, eu fiquei com medo De fazer A sobrancelha dela E não ficar bom Porque Enfim Acho que ela já está fazendo bem Mas não está com a confiança necessária Para isso ainda Eu falei Não, beleza Mas ela já Já atende Já tem cliente E tudo mais E tá O que que de pior Pode acontecer Caso Isso aconteça Isso de Ah Vai ficar ruim Eu vou ficar chateado Não, beleza Mas E aí O que que pode acontecer Ela Eu vou pedir ela Para não postar Caso isso aconteça Então beleza Então se não ficar bom Do jeito que você imagina Você vai pedir ela Para não postar E Vai ficar um pouco chateada Ali por não ter saído Do jeito que você imaginou Beleza E agora E o lado oposto Qual que seria O benefício O que que de melhor Pode acontecer Caso Dê certo Nossa Ela vai fazer a postagem Vai aumentar o número De seguidores As pessoas Como é uma pessoa Que realmente Tem uma influência É bem possível Que algumas pessoas Já chamem ali Já façam o serviço Beleza E aí o que que você escolhe Qual dos dois você escolhe A possibilidade de Dar tudo tão certo Ou de você pedir Alguém Olha Você pode não postar Por favor O que que você escolhe Não vou fazer E acabou marcando Então No seu caso Por exemplo Regiane E aí é um exemplo Te pegando aqui Como exemplo Mas serve para todo mundo Pensa nisso O que que de pior Pode acontecer Nesse caso aí Né Pô Ninguém comprou E aí Pô Vou ficar um pouco chateada Porque ninguém comprou Beleza E se alguém comprar O que que pode acontecer Nossa Pode acontecer Tal, 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 tal coisa E E não ficar só na Isso É uma coisa que Gente É um negócio Tão simples isso Mas Isso Eu aprendi Uma mentoria Tá De fazer essa Colocar isso no papel E confrontar Uma coisa com a outra Sabe Isso traz clareza Então tipo assim Olha O que que de pior Pode acontecer Tal coisa O que que pode acontecer De bom Isso, isso, isso Você pega aquilo Você olha assim A gente Não faz sentido Mesmo que tal coisa Que aconteça Né É É ínfimo Né É ínfimo Não é É Não Não traz um Transtorno Gigante Tá Então quando vocês Tiverem alguma coisa Nesse sentido Faça esse tipo De confronto Assim É uma coisa 100% Consciente mesmo Tá Mas essa clareza Aí Ajuda bastante É importante